Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para o Grande Prêmio do Bahrein, segundo da temporada 2016 da Fórmula 1. E vamos aí galera, dessa vez com o vencedor do Grande Prêmio da Austrália, vamos com o Nico Rosberg. E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. Vamos começar aqui nossa volta de classificação. Lembrando galera, que aqui na gameplay, a classificação não é como está sendo. Está tendo aquela classificação por 4 turnos, por desclassificação do piloto mais lento, após 1 minuto e meio, formando o Q1, Q2, Q3. Mas vamos aqui, galera, vou mandar para vocês aí, falar sobre a classificação do campeonato. As classificação de pilotos, o primeiro é Nico Rosberg com 25 pontos, em segundo vem Lewis Hamilton com 18, terceiro Sebastian Vettel com 15, Daniel Ricciardo com 12 e Felipe Massa é o quinto com 10 pontos. No Mundial de Construtores temos a Mercedes com 43 pontos, a Ferrari com 15 e a Williams com 14. E aí galera, essa é a situação atual aí em relação ao campeonato. Vamos aqui pisando fundo numa das 4 grandes retas que nós temos aqui no Grande Prêmio do Bahrein. Grande Prêmio do Bahrein que é alguns, né, da temporada aí, que ocorre à noite. Começa de dia, termina à noite devido ao alto calor, a alta temperatura no deserto. Fechando bem a curva, acelerando, pisando fundo. Vamos que vamos, Rosberg! Grande Prêmio da Austrália, galera, que teve alguns pontos também, como... A polêmica do sistema de classificação. Muita gente não gostou, muita gente reclamou demais em relação a isso. Mas vai ser mantido no Grande Prêmio do Bahrein. Aí, volta de classificação, primeiro lugar, Nico Rosberg. Segundo vem Lewis Hamilton. Terceiro, Daniel Ricciardo. Felipe Massa fecha ali em sétimo. Essa foi a volta de classificação. Galera, também outra, falando aí do GP da Austrália, temos também a largada incrível de Sebastian Vettel, que colocou sua Ferrari entre as duas Mercedes, dominando o primeiro lugar logo no início, mas com o passar da corrida acabou ficando para trás. Muita gente diz, meus especialistas, que esse prêmio do Bahrein será muito favorável à Ferrari. Mesmo assim, a Mercedes dificilmente vai ficar para trás. Aí, comemoração, Polyposition para Nico Rosberg. Dia da corrida, atenção! A nossa engenheira ajustando o nosso sistema de segurança. Sistema de segurança, galera, que salvou mais uma vida, né? No último Grande Prêmio, o espanhol Fernando Alonso bateu muito forte com o seu carro. Acabou com o carro, girou, capotou, mas saiu ileso, saiu bem, sem nenhum machucado. Está pronto aí, firme e forte, para o Grande Prêmio do Bahrein. E para fechar, lógico, né? A grande vitória de Nico Rosberg, que acabou aproveitando o vacilo de Lewis Hamilton e garantindo aí a primeira vitória. Somando a temporada passada, é a quarta vitória consecutiva. Aí, os três primeiros. Vai começar o Grande Prêmio do Bahrein, um grande momento! Cara, é o melhor momento, é a largada. Luzes vermelhas. Pisa fundo, pisa fundo, Nico Rosberg. Vamos que vamos! Começa bem com uma reta curva fechada para a direita. Foi bem, foi bem, manteve o primeiro lugar. Agora é só caprichar e acelerar com vento no rosto. Galera, o Grande Prêmio do Bahrein, o primeiro ocorreu em 2004. E o maior vencedor é o Fernando Alonso, que venceu o Grande Prêmio do Bahrein por três vezes. Vamos que vamos, vamos que vamos, Rosberg. Galera, vocês acham, sinceramente, vocês acham que... O Rosberg tem chances contra o Hamilton. A temporada de 2015 foi uma lavada. Foi uma lavada, o Hamilton deitou e rolou. Depois que o Hamilton conseguiu o título, que o Rosberg deu uma reagida, mas aí já é tarde. A temporada de 2014 não, foi até a última corrida, foi aquele negócio emocionante. Mas dificilmente... É, vamos ver, né? Vamos ver se o Rosberg vem mais centrado, vem mais concentrado para se tornar campeão mundial de Fórmula 1 em 2016. Pisa fundo, nossa, é uma reta gigante, ó. Sétima marcha. Reduz. Fechou bem. Agora pisa fundo, agora vamos que vamos. Acelera, acelera bem. Galera, outro drama também, não é drama, assim, vai. É o Felipe Inácio. Porque o carro da Sauber não está legal. Não está legal. Muitos não querem, principalmente os brasileiros, que a Sauber se torne a pior companhia, pior equipe aí dessa temporada. Depende muito aí do desenvolvimento dos carros. Depende muito de como a Sauber vai conseguir encaixar. Mas não teve aquela felicidade que teve em 2015, que o Nasser acabou em quinto na estreia dele ano passado, no Grande Prêmio da Austrália. Mas também teve aquele rolo dos pneus, que muita gente não quis correr. Muita gente começou e parou a corrida. Capricha, capricha, Rosberg. Vamos que vamos. Mais uma grande, gigante reta. Por causa dessa curva para a esquerda, um pouco mais aberta. Certinho, certinho. Segura, rapaz. Pessoal, em relação às equipes. Alguém acredita que a Ferrari vai conseguir, pelo menos, encostar na Mercedes? Que é igual, não fica. Igual. Ficar igual a Mercedes vai demorar muito. Porque a Mercedes, desde 2014, tem um carro incrível. Incrível. E a disputa fica ali entre os seus pilotos, né? Entre o Hamilton e o Rosberg. Primeira, melhor, primeira volta aí. Um minuto e 40 segundos. E 35 milésimos. Pisa fundo, capricha, garoto. Galera, o próximo Grande Prêmio será o Grande Prêmio da China. Será dia 17 de abril. Também não deixe de acompanhar esse vídeo aqui no canal. Vou para a direita, capricha, garoto. Aqui, é que o pessoal fala que o carro da Ferrari é melhor nas retas, né? Aqui tem quatro grandes retas gigantes. Ó, vou encaixar mais uma agora. Quarta, quinta, sexta. Sétima marcha. Sétima marcha. Reduz, faz a curva. Continua aqui no capricho. É agora, hein, galera? É agora. Vamos que vamos. Para fechar bem. Para finalizar o Grande Prêmio do Bahrein. Não deixe de acompanhar. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos de Fórmula 1. Pretendo esse ano trazer todos os grandes prêmios. Para fechar a corrida, toca o tema da vitória. Toca o hino da vitória. Nico Rosberg vence o Grande Prêmio do Bahrein. Aí, ó, melhor volta. Diminuir ainda. Consegui diminuir o tempo. Um minuto e trinta e nove segundos. Aí, galera. Final de Grande Prêmio. Vitória de Nico Rosberg. Lewis Hamilton em segundo. Sebastian Vettel em terceiro. E o Felipe Massa termina em sétimo. É isso aí, pessoal. Mais um Grande Prêmio. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos de Fórmula 1. Também os vídeos de futebol. Os vídeos de UFC. Que é o grande e forte aqui do canal Rodrigo Game 18. E vamos aí, galera. Vamos aí para a comemoração. A vibração. Uma grande vitória de Nico Rosberg. Vou ficar por aqui. Um abraço a todos e... Falou! Um abraço a todos e... 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 E aí